Música Foi realizado neste dia 6 de setembro de 2017 aqui na Praça Antenor Naval no centro de Ingá a segunda feira de negócios do Banco do Nordeste Crede Amigo em parceria com a Prefeitura Municipal de Ingá Uma iniciativa com o objetivo eficiente de fortalecer a marca e agariar novos clientes os micro empreendedores do município de Ingá e região fizeram uma demonstração de variados produtos além de difundir o empreendedorismo como um estilo de vida a atuação conjunta do poder público e parceiros que tem como intenção de abrir o próprio negócio ajuda a viabilizar os investimentos Você vê em época de crise a gente tem que criar oportunidade Então o Banco do Nordeste hoje através do Crede Amigo como também do Crede Agro está sendo um grande parceiro para ajudar a população e os empreendedores porque você sabe que hoje com um desemprego grande nas empresas privadas em órgãos públicos, crise geral, governo federal segurando recursos Então nós temos que criar parcerias com o público privado Para que? Para que a gente socorra a população Agradecer ao prefeito Manoel da Lenca Ele não me deu esforço Tanto que junto comigo somos um dos patrocinadores Além da prefeitura que montou essa estrutura O Banco do Nordeste contribui com crédito facilitado e as melhores taxas do mercado para atender o microempreendedor individual as micro e pequenas empresas O Crede Amigo é parceiro do pequeno comerciante, do pequeno empreendedor Nós chamamos não só o microcrédito mas é microcrédito produtivo e orientado para capacitar esse pessoal e fazê-los crescer E na UTC também a participação da população dos clientes do INEC que faz com que a economia local gire, renda faça com que as pessoas consigam vender seus produtos e assim desenvolver e gerar mais capacidade de pagamento emprego e renda no município Essa feira é a segunda edição da feira de negócio do Crede Amigo aqui na regional Paraíba inclusive a primeira edição aqui no Engar onde estamos fazendo de tudo para colocar essa feira como no calendário da cidade, calendário de eventos Então o que é que acontece? Hoje nós convidamos na faixa de 100 empreendedores para estar expondo seus produtos para estar expondo suas mercadorias Temos uma variedade imensa de artesões pessoal que trabalha com comidas, fast foods, bebidas Então hoje a feira do Crede Amigo aqui no Engar ela nada mais veio para consolidar ainda mais o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento do Crede Amigo junto à cidade de Engar A segunda feira de negócio constitui em um dos meios mais econômicos e eficientes para conquistar cota de mercado proporcionando no mesmo espaço e num curto período de tempo uma ampla oferta de produtos Os participantes do evento falaram da importância da segunda feira de negócios A feira para mim é muito importante na divulgação do meu trabalho Não são todas as pessoas que conhecem o meu trabalho Já faz dois anos que eu trabalho com os docinhos finos da Gi Trabalho com vários tipos de doces para várias ocasiões Batizado, aniversário, casamento, todo tipo de festa O que quiser, até 10 casamentos eu faço também E assim a gente personaliza a festa do jeito que o cliente quiser É importante para que a gente possa divulgar o nosso trabalho Dar oportunidade dos clientes conhecerem, degustar Saber a qualidade do produto que ele está comprando É assim, para a gente ajuda, né? Muito Porque incentiva a nossa comunidade a investir A ser um empreendedor como eu mesmo nunca tinha investido E agora tive a oportunidade pelo Banco Nordeste E assim fiz essa oportunidade de fazer um negócio Como assim todos os nossos colegas aqui estão investindo E eu acredito que vai ter muito futuro aqui para a nossa cidade Que a maioria dos barqueiros que saíram de casa para aqui para a praça Com o foco de conseguir vender a mercadoria que conseguiram comprar, não é isso? Nosso comerciante de Engar é investir nas nossas mercadorias Estou mostrando aqui os meus produtos Há 40 anos que eu estou nessa batalha Primeiramente Deus, né? Porque se não fosse ele eu não estava E eu comecei, minha história é muito bonita Porque eu comecei vendendo uma brisqueta e hoje eu estou aqui É muito importante Muito embora que nem venda, mas apresenta o nosso trabalho A divulgação Porque cada evento que nós participamos É mais a gente arranja amizade, conhecimento Para mim é muito importante Estou feliz da vida Prestigiaram o evento a banda fanfarra do SESI Centro Educacional Sonho de Eloy E Kelly B, voz e violão Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida Quem é que me fez Você fez em meio de vez Porque eu te amo Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais